PECADO, SACRIFÍCIO e ACEITAÇÃO Nós também entendemos ontem que quem mais precisa do espaço sagrado somos nós, não era Deus. Deus sabia que o seu povo precisava de um local especial de comunhão como nós precisamos. O ser humano, que não é o homo sapiens, mas nós somos homo religiosos porque a religião, o transcendente está intrínseco a nós, nós precisamos de um espaço sagrado. Bem, o ser humano do deserto, o povo de Israel no deserto não precisava só do espaço sagrado para olhar para ele. Havia uma pedagogia no santuário. Quando o israelita, um judeu, alguém do povo de Deus pecava, tinha que passar pelo ritual do santuário, o ritual do sacrifício, colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessar o seu pecado. O cordeirinho inocente era degolado, ele era partido, o seu sangue era aspergido no santuário. Tudo isso mostrava a tamanha rudeza do pecado, o perigo do pecado, a maldade do pecado sobre o inocente cordeiro. Bem, quando Paulo fala do santuário na nova aliança, em Hebreus capítulo 9, no verso 22, nós lemos o seguinte, Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 4, nós encontramos uma outra citação muito importante. Hebreus 10, verso 4, diz o apóstolo, porque é impossível, no entanto, que o sangue de touros e de bodes removessem pecados. Mesmo que o santuário no deserto funcionasse como uma espécie de sistema pedagógico para que o povo entendesse a questão da aliança de Deus e como ele iria salvar o povo, era necessário que o cordeiro de Deus se oferecesse. Em João, no capítulo 1, no verso 29, quando João Batista vê Jesus, ele diz, Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de bodes e ovelhas, no Antigo Testamento, era um símbolo pela fé do cordeiro que viria. Mas eles eram falhos, eles não podiam remover o pecado, a condenação da morte eterna. Somente o cordeiro de Deus podia fazer isso. Pois bem, nesse santuário celestial, o sangue a ser oferecido não era de bodes, de cordeiros, de ovelhas, mas do precioso cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Por isso, ele é o cordeiro que todos os cordeirinhos do santuário, do ritual do Antigo Testamento, apontavam. Sem mácula, sem defeito. Em Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, diz, Notem, Jesus tinha pecado sobre ele, mas não nele. Para que assim você tenha justiça sobre você, e não em você. Não é a sua justiça, mas a justiça dele sobre você, que vai lhe garantir o direito. E garantir o direito à vida eterna. É a justiça de Cristo sobre você, que te garante o direito à vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém.